Oi gente, tudo bom com vocês? Bom meus amores, esse aqui já é o primeiro item desse vídeo que eu vou estar ensinando vocês a como conseguir totalmente por zero Robux. Eu já falei com vocês aqui sobre esse cabelinho e o mapa que a gente vai estar pegando ele vai ser aqui o mapa do Walmart descoberto. Eu recomendo que vocês desçam até a opção aqui de servidores e criem um servidor privado de vocês, porque é totalmente de graça e é bem melhor pra fazer essas missões. Aqui nas missões de Halloween a gente já consegue ver o cabelo e antes da gente fazer as missões desse cabelo a gente precisa estar falando aqui com esse NPC. Então vai ter aqui uma setinha, vocês vão vir até ele e clica aqui pra poder interagir. Depois que ele te der aqui as opções você vai estar selecionando a primeira opção e depois vai estar selecionando aqui novamente a primeira opção. Feito isso vai aparecer uma notificação ali embaixo dizendo que a nossa missão já começou. E aí sim a gente vai poder estar fazendo as tasks pra poder desbloquear esse cabelo. Então tem aqui ó as missões, no meu caso quando eu entrei aqui o item que no caso era o cabelo tinha sumido, então o que eu fiz aqui foi só voltar novamente. E aí já mostrou aqui, tem bastante estoque dele disponível ainda e aqui em expandir detalhes a gente consegue ver o que a gente precisa fazer. Então vamos começar de baixo pra cima aqui porque são as missões mais fáceis. Então a primeira missão aqui no caso né, de baixo pra cima é pra gente estar experimentando aqui outfits. Então ó, bem aqui dentro dessa casa vocês vão estar vindo aqui e clica pra poder experimentar as roupinhas que já estão prontas. Lembrando gente de sempre conferir se tá contando aí pra ver se não tá bugado e vocês fizerem isso aqui à toa né. Então olha só, já contou aqui três fantasias que eu já experimentei, então vocês vão estar dando o segmento aqui né, fazendo essa mesma coisa. Então aqui tem várias dessas fantasias, vocês vão estar vindo aqui ó, uma do lado da outra, se não achar mais nessa salinha vocês vão pra outra sala. E aqui do outro lado vai ter ainda mais, então essas aqui são as duas últimas que faltam. Então a gente vem aqui ó, e prontinho a gente já completou uma das missões. A próxima missão aqui agora seria a gente adicionar os nossos itens à lista de desejos. Como eu tava no servidor privado gente, meio que ficou bugado essa parte aqui de cima. Aqui aparece normalmente vários itens, então vocês vão estar clicando aqui nos itens e clica pra poder adicionar aqui ó, a sua lista de desejos. Como no meu caso tava bugado, só tava aparecendo dois, o que eu fiz né, eu percebi que aqui também contava os itens quando a gente favoritava aqui nos outfits. Então vocês podem estar vindo aqui e tá favoritando eles aqui ó, como vocês podem ver, conta de qualquer forma. Então interage aqui ó, em qualquer roupinha e também dá um coraçãozinho aqui nas roupas que estão fazendo esse outfit tá. E aí agora a terceira missão que a gente devia fazer é participar ali de um concurso né, de um minigame, que fica aqui num departamento específico aqui do outro lado, que é o departamento de beleza. Então vocês vão estar vindo aqui pra esse lado e entra aqui nesse departamento. Aqui vai ter um minigame, então vocês vão vir aqui ó, pra esse lado e vai ter a opção aqui ó, jogar jogo. A gente vai estar vindo aqui e clica pra poder jogar. Como que funciona esse jogo? Vai estar mostrando aqui um bonequinho e aí ele vai estar vestindo aqui ó, algumas roupas. Vocês vão ter que decorar o que ele tá vestindo e aí reproduzir aqui no personagem, tá bom? Então vocês vão estar clicando aqui. No meu caso gente, faltou aqui um item, porque ele tava bugado né. No meu caso aqui o item que tava bugado era a máscara, porque eles sempre usam quatro itens. Então como eu vi que a máscara ela tava ficando bugada, eu percebi que era a máscara que tava errada. Mas vocês tem aí gente, muitas vezes pra poder tentar adivinhar antes de vocês perderem isso aqui. Então vai vendo aqui direitinho quando o personagem aparecer, já vai marcando aqui os itens pra vocês não se perderem, tá bom? Então é isso, vocês vão estar fazendo isso aí cinco vezes e é muito fácil. Essa aqui era a última. E aí como vocês podem ver, a gente já completou aqui. E agora a última missão que seria aqui pra gente ir no próprio minigame, a gente vai estar vindo aqui nessa opção aqui embaixo. Vem no mapa e teleporta pro hub. Então aqui a gente vai estar tendo que dar início aí àquele minigame do carrinho né, que é aquele minigame que vocês já conhecem. Esse minigame que fica aqui na frente, então a gente vai ter que vir aqui ó, escolhe alguma dificuldade. E aqui a gente vai ter que estar coletando doces enquanto a gente faz esse minigame. Então como o nosso objetivo aqui não é chegar no final, é coletar doces, então a gente perde bastante tempo aí só coletando os doces, tá gente? Cole todos os doces que vocês vão achando aí, vai por todos os lugares do mapa. Não faz nada com pressa, porque aqui é o mais importante vocês irem coletando esses doces. No final eu consegui aqui eu coletar 327 doces em uma partida, porém não foi suficiente pra poder completar essa missão de uma vez. Então eu precisei jogar aqui essa missão novamente. E aí como vocês podem ver ó, já contou aqui 327 docinhos. Como o total é 550 doces, eu tive que jogar aqui pelo menos mais uma partida. E aí sim, eu consegui completar essa missão de coletar doces nesse minigame, tá? E aí a última missão aqui que eu já tinha feito com vocês, né? Só que eu inverti aqui a ordem. Então o que vocês vão estar fazendo? Depois de completar aqui, né? Vamos supor que agora sim a gente vai terminar de fazer aqui a última quest. Quando aparecer essa opção aqui de o GC desbloqueado, significa que você já fez todas as missões. E pra reivindicar o item de vocês, vocês vão ter que descer aqui no NPC, interage com ele. E agora vocês vão estar selecionando a segunda opção, que é pra gente estar resgatando aí o prêmio da nossa missão. Seleciona aqui novamente a primeira opção. E agora é só esperar a prompt aqui do item descer. Então gente, olha só, aproveitem. Tem muito estoque desse item, é um item bonito, fácil de pegar. Porém, infelizmente, contas menores de 13 anos não conseguem acessar aqui esse jogo, tá bom? Mas você que tem acesso aí ao jogo, aproveita que ainda tem muito desse item aqui em estoque. O próximo jogo vai ser esse aqui, que é o jogo de pôneis. Eu já ensinei vocês a pegar um cabelo nesse mapa aqui faz um tempo. Então se você não assistiu esse vídeo, gente, eu recomendo que vocês assistam. Porque lá eu ensinei direitinho como faz pra gente estar jogando aqui esse jogo, tá bom? Porque ele é um pouquinho complexo. Mas enfim, entrando aqui no jogo, tem um novo evento de Halloween, que é esse aqui. Então tem aqui, ó, passo 1, dar like no jogo e entrar no grupo. Passo 2, coletar abóboras e também cozinhar aqui algumas receitas de Halloween. E o passo 3 é completar a missão do NPC do palhaço e chegar ao nível 10 de intimidade com ele. Tá bom? Depois disso, o item vai liberar, no caso aqui, ó, no dia 23 de outubro. Porém, vocês já podem estar adiantando essa missão, chegando aí no nível 10 com esse NPC. Pra quando chegar ao nível 23, né gente? O dia 23 de outubro aí. Vocês só precisarem entrar aqui no jogo e coletar o item sem ter que fazer nada na pressa. Então o NPC palhaço, né? Ele fica aqui desse ladinho. A gente vai estar interagindo aqui com ele. E ele vai estar dando aqui, gente, alguns itens pra gente estar cozinhando, tá bom? Então como eu falei pra vocês, é importante que vocês vejam o vídeo onde eu já ensinei vocês a pegar um item nesse jogo. Porque eu já ensinei vocês a como pegar ingredientes, como comprar os ingredientes, em que local fica cada um desses ingredientes. Pra aí sim vocês estarem completando essas receitas, tá bom? Então o que que acontece aqui? A gente precisa estar coletando aqui os ingredientes ou então comprando. Porque nem todos os ingredientes a gente consegue achar pelo mapa, tá bom? E aí, enfim. Agora o que que aconteceu? Temos aqui novas receitas de Halloween. E aí a gente vai ter que estar coletando também abóboras pra poder estar fazendo essas receitas. Então como vocês podem ver aqui do ladinho, mostra aqui o que que a gente tem. E o que a gente precisa fazer, vocês podem também estar vendo ali, clicando, pra ver onde vocês conseguem os itens. As abóboras, como elas são itens novos, vocês vão estar achando elas atrás aqui do parque de diversões. Então tem aqui um campo de abóboras. Vocês vão estar vindo aqui, ó, interagindo. E depois de agitar e elas droparem, vocês vão estar coletando aqui. Então coleta o máximo que dá, gente. Porque aí vocês vão estar enchendo o inventário de vocês aí de suprimentos. E não vão precisar voltar aqui tão cedo. Porque ela vai passar aqui várias receitas que precisam dessas abóboras. Então vem aqui, clica pra poder agitar. Vocês conseguem a maior parte dos ingredientes aí espalhados pelo mapa. Vocês só vão precisar mesmo ir agitando aí as coisas. Agora a gente vai estar voltando aqui novamente e vai estar fazendo essas receitas. Cada item, gente, faz aqui em um local diferente. Então, por exemplo, faltou aqui um item que não dava pra conseguir no mapa. A gente tinha que comprar. E agora faltou aqui também o leite. Eu vou estar mostrando pra vocês onde vocês vão estar conseguindo leite. Então, aqui atrás a gente consegue também milho. Vocês podem estar coletando. Aqui do ladinho a gente consegue também pegar ovos, caso ela peça alguma receita. E aqui fica o leite. Então vem aqui, ó. Desses dois lados tem caixinha de leite. E aqui no meio também tem água. Então esses itens aqui spawnam bem rapidinho. Vocês podem só esperar. Novamente, ó. Já nasceu aqui. Que a gente pode vir aqui de novo e colocar pra poder coletar. Então agora que a gente já pegou aqui os ingredientes que estavam faltando. A gente vai finalmente cozinhar aqui essas receitas que ela tá pedindo. Então, cada lugar aqui você consegue cozinhar um item. Então vocês precisam prestar bastante atenção. Ver aqui onde vocês conseguem fazer cada um. No meu caso, esse aqui era o local onde eu conseguia fazer o suco de laranja, né? Então vocês vão aqui, colocam aqui os ingredientes. Faz o que precisa antes do tempo acabar. E aí sim vocês vão conseguir fazer o item. Então já fiz aqui o primeiro item e ele fica aqui no meu inventário. Vou tá fazendo aqui agora o segundo item. Prontinho, já fizemos aqui que agora era o chá de ervas. E agora o último item, que eu demorei um pouco pra achar. Como esse item é um item novo de Halloween. A gente só consegue fazer perto daquele NPC. Que é o NPC do palhaço, né gente? Porém eu demorei um pouquinho pra poder perceber que era isso que tinha que fazer. Então eu fiquei rodando aqui. Mas já tô falando pra vocês onde vocês vão tá achando. Então vamos voltar lá nesse NPC do palhaço. E lá do ladinho vai ter um caldeirão. Onde aí sim a gente vai poder tá fazendo essas receitas diferentes de Halloween. Então olha só. Aqui do ladinho tem um caldeirão. Clica aqui pra poder fazer. E essas receitas aqui, gente, pelo que eu vi, são um pouquinho mais difíceis de tá fazendo, né? Parece que tem menos tempo. Ou demoram mais pra fazer. Mas de qualquer forma, ainda assim é bem facinho. Então olha só. Vamos tá fazendo aqui o item que ela pediu. E agora que a gente já tem os três itens, a gente vem aqui e entrega. E aí a gente já chegou aqui no nível três, né? Fazendo essa missão. Vocês podem tá vindo aqui novamente, ó. Ver o que ela tá pedindo. E aí é todo o processo novamente que vocês vão tá fazendo, né? Compre aqui os itens que precisam pra fazer cada um desses itens. E aí depois de fazer os itens, vocês vão tá indo lá novamente. E vão estar entregando pra esse NPC, tá, gente? E a gente precisa chegar aí no nível dez com ela pra poder tá desbloqueando aí esse item. Então vocês vão tá vindo aqui de novo. Eu vou entrega aqui a missão pra ela. E aqui no meu caso eu cheguei no nível cinco. E meio que ela tá pedindo um tempo aqui antes de passar qualquer outra receita. Tá vendo, gente? Ela tá falando aqui, ó. Me deu um momento pra poder recuperar a minha respiração, né? Porque ela tava rindo demais, enfim. Mas depois de alguns minutos, vocês vão poder voltar lá novamente. E ela vai entregar novas receitas. E aí vai ser isso, gente. Vocês vão tá chegando aí no nível dez. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu falei pra vocês. Onde eu ensino como vocês conseguem os itens e tudo mais. E aí no dia vinte e três de outubro, assim que você já tiver o nível dez. A gente vai tá entrando aqui no jogo e vai tá coletando o item. Lembrando que eles vão estar lançando aí o estoque de hora em hora. Então se você não conseguir no horário específico, volta aqui depois quando tiver mais o estoque. E aí sim, vocês vão tá conseguindo pegar. Porque é um jogo muito legal e também vale muito a pena. Mas enfim, meus amores. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.